Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo, lembrando que na indicação não é de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Minerva, Minerva é aquele case que é o meu principal, que é onde eu tenho a maior posição hoje da minha carteira. Não tenho pretensão nenhuma de realizar no momento, para quem não acompanha o case, a gente começou a comprar aqui atrás. Inclusive o gráfico já está mudando, porque ele vem daquela decidona, aí formou o primeiro fundo, subiu, eu entrei no case aqui, não realizei, comprei mais um pouco, não realizei, desceu, não consegui comprar, explodiu. Aí você percebe agora que o gráfico já não está mais na tendência de queda. O que é a tendência de queda? Daqui para cá foi queda. Então ele andou lateralmente, levando em consideração essa movimentação, e agora ele já está aqui. Então esse viés de queda, ele parou nessa pernada aqui, essa foi a última pernada que leva à tendência acentuada de queda. Ah, e o que mais você consegue ver para poder me ensinar aí, em relação a esse viés de queda quando muda? Eu vou tirar aqui as linhas, vamos tirar os estudos. Clico aqui, estudos, você vai prestar atenção agora nas médias, inclusive tem nosso curso de análise técnica, se tiver interesse, primeiro comentário desse vídeo vai ter o link. As médias estavam viradas para baixo, isso é básico, médias longas para baixo, tendência acentuada de queda. Médias longas viradas para cima, como vocês estão vendo aqui, tendência de alta. Agora, diferentemente da situação anterior, onde é que estão as médias longas? Pô, senhor dos papéis, as médias longas estão abaixo da cotação, e elas não estão mais viradas para baixo. Elas estão virando para onde? Para cima. Média de 80 virando para cima, virada para cima, média de 200 querendo virar para cima, média mais longa, e as médias curtas já totalmente viradas para cima. Isso mostra o que para a gente? Uma mudança de tendência no cenário do papel. Então, saiu da descida acentuada e virando para a subida, beleza? Mesmo o nosso estocástico estando aqui nessa situação de correção, percebe que o ativo está fazendo uma movimentação diferenciada, saindo do viés baixista e virando para um viés de alta. Agora, o alvo aí vai para de cada um, né? Eu estou trabalhando no papel no mensal, então no mensal é minimamente nos R$14,00. De um dia para o outro, claro que não. Mas tem grande possibilidade de nos próximos meses aí, eu fazer o vídeo para vocês realizando aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Grande abraço, valeu! E aí